Você já se perguntou o que diferencia um gestor imobiliário comum de um gestor fora da curva? A resposta está nos dados. Enquanto o gestor comum faz somente o básico e se preocupa mais com a quantidade do que com a qualidade, o gestor fora da curva consegue tomar decisões estratégicas com base em informações concretas, antecipa tendências, minimiza riscos, maximiza o retorno sobre o investimento e tudo isso potencializa os resultados da imobiliária. Então, se você quer ser um gestor imobiliário fora da curva, você precisa adotar uma gestão imobiliária baseada em dados. Antes de explicar mais sobre a gestão imobiliária baseada em dados, é importante destacar que esse conceito não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma estratégia que está transformando o setor imobiliário. Afinal, em um mercado tão competitivo como o nosso, saber usar os dados de forma eficiente é a melhor maneira para deixar a concorrência para trás e se destacar no mercado. Se você quer melhorar a performance e os resultados da imobiliária, não pode haver espaço para chismos. É preciso conhecer o seu público e ficar atento a toda a movimentação do mercado para que o seu trabalho como gestor seja realmente eficiente. E é aí que a gestão imobiliária baseada em dados se torna importante, porque ela se baseia na coleta, análise e interpretação de dados relevantes do mercado e da sua carteira de imóveis para que você tenha uma visão mais completa da sua estratégia de negócio e ainda consiga tomar decisões assertivas que podem mudar os rumos da sua imobiliária. Um ponto super importante ao implementar a gestão imobiliária baseada em dados é saber sobre como essas informações são utilizadas. Afinal, de nada adianta ter uma base de dados imensas e não saber o que fazer com ela. Os dados que você tem em mãos precisam ser relevantes e suas combinações precisam ter um significado. Apenas assim, a gestão imobiliária será sólida e eficiente. Agora eu quero compartilhar com você o ciclo da gestão imobiliária baseada em dados. porque ela detalha os principais passos para implementar o uso de dados na imobiliária. A primeira etapa do ciclo é a coleta de dados. Isso envolve a obtenção de informações relevantes sobre a carteira de imóveis, de venda e locação, preços de mercado, tendências econômicas, condições do mercado local e outros fatores que podem afetar o valor e a performance dos imóveis. A segunda etapa do ciclo é a análise de dados. Isso significa que os dados coletados são analisados para identificar tendências, padrões e insights que possam influenciar as decisões e os rumos da imobiliária. Já a terceira etapa do ciclo é a tomada de decisão. Nessa hora, com base nas análises dos dados, os gestores imobiliários podem tomar decisões fundamentadas em relação à venda, locação, manutenção e melhoria de carteira e entre outras questões que forem importantes para o momento do imobiliário. E agora, gestor imobiliário? Eu te pergunto, está pronto para dar o próximo passo de se tornar um gestor fora da curva? Se sim, a resposta está clara. Você precisa adotar uma gestão imobiliária baseada em dados. Se você escolheu ser um gestor fora da curva, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber outros conteúdos sobre gestão imobiliária. Não perca a oportunidade de estar à frente da concorrência, potencializar os seus resultados e se destacar como gestor imobiliário. Abraço! Nos vemos no próximo vídeo.